Pedi que desenhassem esse mapa de acordo com as indicações de Salmo. Agora podemos ter uma ideia melhor do interior de Jerusalém. Está bem parecido com o que veio. Dá pra ter uma boa visão das ruas da cidade. Como podem ver, a nossa primeira dificuldade se tivermos que invadir o reino será o desenho entrincado das ruas. Realmente, as ruas são bem estreitas e sinuosas. É, corremos o perigo de sermos surpreendidos por homens entrincheirados nas ruas. Eles conhecem todos os becos e uelas. Podem nos pegar desprevenidos. Já sabemos que o número de soldados inimigos é muito elevado. Temos os exércitos de cinco reinos unidos contra nós. Ainda há outros problemas a serem considerados. Se um pelotão invadir pelo portão principal e outros por outros portões, a chegada ao palácio acontecerá em tempos diferentes. Isso não é o ideal para o ataque. Quem sabe se fizermos uma invasão escalonada, primeiro dois grupos invadem pela dianteira e pelos fundos da cidade. Os outros dois só invadem algum tempo depois para que o ataque ao palácio aconteça em conjunto. Um outro grupo ficaria destacado como apoio e cobertura dos quatro primeiros. Me parece uma boa estratégia. O que acha, Júzla? Eu ainda não estou certo. Não me agrada o fato de lutarmos contra um exército tão grande limitado pelo muro da cidade. Em campo aberto, teremos vantagem. O que é isso?